Alunos de escolas estaduais aqui de Itabuna e Ilhéus estão sendo testados para a Covid-19. Os testes são agendados para que não haja aglomeração. Em Itabuna, hoje, as testagens foram feitas no Colégio Estadual General Osório e no Félix Mendonça, onde 1.012 alunos devem ser testados até amanhã. Rodrigo disse que, enfim, vai tirar um peso das costas. Sempre tem aquela dúvida, mas graças eu espero que dê tudo certo. E você vinha se cuidando em casa, estava isolado? Com certeza isolado, quando saia por necessidade, usando máscara, passando álcool em gel e se cuidando. As testagens são por agendamento. O dia de Samuel ainda nem chegou, mas ele veio ajudar na organização do processo de busca ativa. É importante, principalmente eu na condição de membro do colegiado escolar, vir aqui para ajudar a comunidade escolar e também incentivar os colegas, afirmando da importância desse procedimento da aplicação nos testes, para que a gente tenha um controle de como estão todos os segmentos escolares. Em Ilhéus, hoje os testes foram realizados no Colégio Estadual Professor Fábio Ararip Goulart. A expectativa é de realizar 438 testes. As duas cidades juntas devem testar quase 24 mil estudantes na rede estadual. Nós caminhamos nesse processo organizados, agrupando os estudantes por ordem alfabética, para que não tenha acúmulo, para que não tenha muitos estudantes juntos, para não aglomerar. E todas as escolas estão fazendo nesse atendimento, de hora em hora, a letra inicial do nome do estudante, ele vai sozinho, com máscara.